Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Quem foi que dormiu aqui, depois do almoço hoje? Hã? Você tomou o chá de desistir? Não, que chá é esse? Eu dormi um pouco. Eu fiz nada, porque agora... Eu dormi um pouco, mas eu dormi um pouco. Acabou. Mas já era, Bruno. Tá bom o chá de hoje, hein? Mas eu amei. Eu vou ter uma goleia só. É, tá bom. Eu também vou botar o terceiro, o Tiago falou, não, eu tinha colocado dois. Eu tomei duas vezes, tá bom. Pô, viu? Mas você vê só que a questão da quantidade é um aspecto importante. Bom, fizemos a descrição do pita bom. Ok? Agora vamos à descrição do pita em uma vida saudável. Ok? Bom, vamos nessa. Atenção, porque esse é um aspecto bastante delicado. Ah, meu Deus. Qual é o horário mais trágico na vida do um pita do sexo masculino? E o dia? Não. Não. Quando solta o masculino? Não. E esse horário agora? Dez da noite. Ué, não. Não, é. Olha a pergunta que eu fiz, hein? Olha a pergunta que eu fiz. De um pita do sexo masculino. Caramba. Caramba! Isso é diferente. Onze da noite. Não. Eu te diria que você é a única pessoa que tem chance de acertar. Qual é o horário de pico de testosterona no homem? Ah, caraca. De madrugada? É, pode ser de manhã ou cedinho. Cinco da manhã. Cinco da manhã. E testosterona... Oi? Testosterona é o hormônio, é um dos hormônios mais pitas que a gente tem. Eu te diria que é o... Mas é o horário mais crítico do pita? É, o horário mais crítico do homem pita. O homem. Da mulher não faz diferença. É, calma. Calma. Da mulher a gente vai... Não é esse, com certeza. Não é esse, com certeza. Então, assim, pita, homem pita, não acorda humano. Acorda monstro. Ok? Por conta da monstruosidade que é a testosterona. Se vocês estudarem um pouco sobre quais são os efeitos da testosterona na psique, no corpo humano, vocês vão ver que a testosterona é um hormônio extremamente violento. É, ela é, sabe, tipo, vem um tiro pra cima e eu vou pra cima do tiro, que sou mais eu. Entendeu? Tá? Então, o objetivo da testosterona é ter essa capacidade de violência, de sobrevivência. Agressividade. Agressividade. Então. Ok? Então, no caso de uma pessoa pita, homem, pra ficar mais fácil, um homem pita, o principal é por volta de 5, 6 da manhã estar fazendo atividade física. Que muitas vezes você não vai achar conveniente que seja sexo. Por isso que tu ficou surto. Mas, nem sempre isso é uma coisa tão conciliável, assim. Tem essa questão de emoções e tal. Mas ele vai achar que tem que ser sexo ou sexo também seria bom? Sexo, pra ele, é uma opção. Mas seria bom? Assim, a gente vai entrar na questão da quantidade de sexo, tá? De atividade sexual. Mas, assim, uma atividade sexual que trouxesse atributos de afetividade pra ele seria bom. Não só um esporte. Ok? Pra quebrar aquele charco. É. Certo? Então... Mas esse é o caso dele já estar acordado. É o caso dele já estar acordado. E se ele acordar o meu charco? Aí ele já vai acordar com a agressividade toda pré-armazenada nele. Ah, é? Tem uma... Primeiramente eu não tô falando do pita saudável. Mas uma pessoa de constituição pita, ela tem essa descarga de testosterona, independente se ela tá seguindo as coisas ou não. A questão é como ele lida com essa descarga. Ele põe isso pra correr. Ele põe isso pra andar de bicicleta. Ah, tá. Ele vai acordar e faz atividade. Ele põe isso pra ir surfar. Ele põe isso pra ir nadar. Ele põe isso pra fazer alguma coisa. Se você for ver todos os ciclistas que tão andando de bicicleta 5 da manhã, você olha, todos eles têm a clipe pita. Todos. Certo? Então, é muito, muito, muito importante. Veja bem, que o pita descarregue esse excesso de testosterona antes de entrar em contato com os outros seres humanos. Ok? Ele tem que levar o ogro dele pra passear. E eu sou meu filho de ogro. Eu fui a dele. Certo? Então, acho que não é melhor não fazer sexo. É. A não ser que seja com uma uva. Exatamente. Ou com outro homem, né? Outro homem. Pira e pira. Essa explosão de... E aí, é o seguinte. Essa atividade física, ela deve ser o suficiente pra fazer com que o pita tenha muito desgaste de força num nível onde ele sue e num nível onde ele não fique muito quente. Certo? Então, se você estiver no Nordeste e 6 da manhã... Suar tem que gastar energia, mas não pode ser quente. Correr é bom. Relativamente correr é bom, bicicleta é bom, remar é bom. Mas o que seria uma atividade assim? Suar, se gastar energia e fosse quente? No Nordeste, 6 da manhã já tá muito quente. Mas depende do Nordeste. Tá, mas no verão. Tá, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Não é pra ser uma atividade onde ele fica... Ele não fica exposto no sol. É, e onde ele fica esquentando demais. Precisa suar, precisa ter vento, precisa ter água. Porque ele é uma usina nuclear. Certo? Nadando, surfando, às vezes correndo, andando de bicicleta. Se a pessoa se esquenta muito, seria legal ela se molhar, sabe? Seria legal ela se molhar, tá? Molhar a cabeça antes de sair. Passar óleo de coco na cabeça, molhar a cabeça e correr. Porque aí ia ficar fresco o tempo todo. Ok? Bom, e aí ele foi fazer essa atividade física, tomou água de coco antes de sair. E foi dar uma hora de liberar a pressão da testosterona. Ok? Voltou pra casa e tomou um leite que ele ferveu antes com ervas. Que sejam ervas refrescantes. Ervas doces, ervas doces, anis, funcho, cardamomo, com açúcar mascavo. Aqui o dali deu pra ele tomar banho. Provavelmente ele já evacuou, porque o pita é o que tem maior fluxo de movimento intestinal. E ele vai evacuar a segunda vez. Vai tomar um banho onde ele tenha a característica do refrescante preponderante. Ele, se já for um cara mais ayurvédico, pode fazer uma oleação com óleo de coco. E tomar um banho quente da clavícula pra baixo. Atenção que essa é uma parte esquisita. Um banho quente da clavícula pra baixo. Pra fazer com que ele sue mais. E depois um banho frio na cabeça. Em diante. Ok? Mas ele vai enfiar sua cabeça? Não, pode entrar o corpo todo. Mas ele não precisa estimular o suor. O suor é a principal forma de limpar a pita. Do sistema. Ok? Aí ele sai. O frio na cabeça estimulou o suor? Não. Ele estimulou o suor com o calor daqui pra baixo. O pita não pode botar água quente na cabeça. Ok? Sim? E aí ele tomou um banho frio na cabeça. E depois tomou um banho frio no corpo e tal. E ele tá com muita fome. Certo? E isso são seis e meia, sete da manhã. Ok? E o que que ele... E ele vai sair do banho com muita fome. E ele não vai sair do banho com muita fome. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai comer alguma coisa que seja mais pesada. Pode ser granola. Sete, nove. Não, sete, oito. Vai comer tapioca. Pode comer pão aqui. Pode comer aipim. Pão torrado. Pão torrado com um pouco de queijo minas. Aí vem o pita pode fazer mais coisa que mata. É. Também se mata. Pode ser congui. Pode ser congui. Ok? Se mata, a pessoa podia comer o pão torrado com o queijo minas. Isso. Se mata, vai comer pão torrado. Se começar a trabalhar um pita que não tem muita afinidade com o venda, vai preparar esse cabelo. Isso. Tá? O cottage e as recortes são melhores. Porque tem menos sal. Se mata, vai comer queijo minas de manhã com pão torrado. É, mas assim, pode ser uma ricota, uma ricota bem temperada. Pode ser queijo minas? Minas não é muito pesado. A idade acentua os ameaçamentos? Sim. Dos dezoito, quinze até os cinquenta, o pita é o terror. Ele aterrou dos dezoito aos cinquenta? Oi? Ele aterrou dos dezoito aos cinquenta. Isso. Que é o horário da vida mais pita. Ok? Aí, ele comeu alguma coisa, mas ele comeu alguma coisa só pra dar uma colada. Ok? Porque ele vai comer mesmo, de novo, nove, dez da manhã. Certo? E aí, os pranayamas pra pita, é sempre bom o pita antes de sair de casa fazer aquele assim. Isso diminui muito o calor na cabeça. Irritação, irritabilidade, um paciente. É. Vai, vai mais. É o da abelinha. Abelinha. Ok? E aí, ele chega no trabalho e ele procura... Mas, em nove, dez, ele vai comer o quê? Calma. Não chegou no trabalho. Acho que chegou. E ele procura elogiar o que as outras pessoas fazem de bem. Pode ser elogiar até que aquela pessoa não faz nada bem. É. Ok? Mas o que importa é o elogio. Essa postura. Ok? É assim. E, seria muito bom se ele pudesse, antes de ir pro trabalho, meditar também. Depois da atividade física. Se ele vai chegar no trabalho às nove, dá tempo de meditar uma meia hora, uma hora? Pô, dá não. Eu já tentei. Eu acho que não é mais. Se der, é bom. Ok? E ele pode ir pro trabalho cantando um mantra que seja, tipo, onama shivai, de uma maneira mais festiva, de uma maneira mais... sem tanto compromisso com regularidade. Tipo, aqui. Namama shivai, namama shivai, namama shivai, mas assim, tipo, isqueros ao ar, entendeu? Are, 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 não é nada muito marcial. Namama, um... Você já veio pro trabalho? Pra cá? Que eu não vejo como um trabalho difícil com a tua mãe cantando? É, eu normalmente vou pra surfar ouvindo o Gaetri, que é aquele Gaetri que eu cantei pra vocês aqui. São onze minutos e trinta e dois segundos desse Gaetri, que é o tempo de eu voar de casa até o arcoador. Então, Peter sabe os tempos precisos e quando um sinal, ele errou o timing dele, ele já fala, pfff, joga, errei esse hoje. Certo? Ele revive a vida como um videogame, no certo sentido. Onde ele não tá sempre, tipo, passei na hora certa. Yeah! Ganhei o dia! Entendeu? Tá mais ou menos assim, o sistema dele. Certo? Certo! E aí, o Peter... É... Sete da manhã, meditou, não sei o quê. Nove da manhã, dez da manhã e tá com fome. O que que ele come? O que que ele come? Açaí. É, ele pode tomar um açaí batido com água de coco, um açaí batido com açúcar mascavo. Banana e cançado. Banana é uma coisa que o Peter tem que tomar muito cuidado quando vai tomar. Porque banana tem... Essa banana que a gente usa aqui tem um vipac ácido, que significa que faz com que depois a gente tenha queimação. Não é isso? Descobriu o tipo. Descobriu? Banana, pita, só pode comer de tarde. Quatro, cinco da tarde. Moranjo. Suco de laranja também. Laranja não é tão ácido assim. Ele pode tomar suco, então. Oi? Pita, quando ele vai tomar suco. Suco de laranja na parte da tarde, cinco da tarde. Cinco da tarde é a hora do pita comer coisas ácidas. Aí, daqui de dez horas, ele pode comer? Pode comer. Com algum grau de inteligência. Nove, dez, então, açaí. Nove, dez, açaí, tapioca. Tapioca é uma grande solução na vida do pita. A tapioca namastê, que é abacate, açúcar mascavo, coco ralado. É uma forma muito boa de dar uma aterrada no apetite do pita, pra ele aguentar até meio dia e uma hora. Ai, coisa boa, parênteses. É, menos o coco, pode ser sem coco. O coco é fundamental pro pita. É o mato. Tá, vata não pode comer isso. O pita, pra ele tomar o coco com leite? O coco, que coco? Leite de coco. Que é coco? Leite de coco ou coco? Leite de coco. É, leite de coco é super bom na alimentação do pita. O leite de coco, o pita deveria comer todo dia. Por exemplo, ao invés de fazer o mamãe, tipo, ferver o leite com as ervas, pode ferver com as ervas e fazer o coco. Uh, não. Não, coco e leite não é bom misturar. Não, o leite de coco, ao invés de fazer chá com leite, você faz chá com leite de coco, por exemplo. Eu nunca pensei nessa possibilidade. Eu já fiz uma vez. Como é que é o negócio? Ficou bem bom. Talvez o leite de coco seja muito gorduroso pra você ficar usando isso todo dia. Tá. Tá? E é, na verdade, bem gorduroso. E melado faz bem pro pita? Faz, né? Melado não. Melado é um pouco ácido. O açúcar mascavo pro pita? O açúcar mascavo é o rapadura. Então, na verdade, o melhor seria o rapadura. O melhor é o rapadura, então. Sim. O açúcar mascavo, ele é um pouco mais ácido. Mas o rapadura passa como? Bota um pedacinho dentro? Bota um pedacinho dentro do pita, porra ela e depois vozeu. Você acha como açúcar? Principalmente se você tá fervendo no leite, fica uma coisa fácil de você derreter. O açaí não é um pouco ácido, não? O guaraná. O guaraná querido. O açaí não é nada ácido. O açaí é extremamente adistingente, pesado, nada doce. A gente vai fazer uma pergunta com relação à alimentação do pita. Por exemplo, tem um pita que você vê que ele tá minimamente... Minimamente não, tá equilibrado, você não vê nenhum agravamento de pita. Ainda assim, você tem que manter o máximo a alimentação dentro do que se prevê pela Constituição? Se a pessoa tá equilibrada, você faz a alimentação pra Constituição. Pra Constituição. Mas isso é uma resposta de Magazine, certo? A resposta é, você a cada instante tá avaliando o que tá acontecendo no sistema e compensando as gunas. Ok? Aí chegou meio-dia, uma hora. Hora do pita antes de almoçar. Fazer um pouco da respiração lunar. Inspiro pela esquerda, inspiro pela direita, inspiro pela esquerda, inspiro pela direita. Algumas vezes. E no finalzinho disso, fazer a respiração polarizar. O Nath Shudon. Inspiro pela esquerda, ex. Isso. Aí ele pode... Inde pela direita. Inde pela esquerda. É o contrário do K. Isso. Respiração solar. Ou, respiração lunar. Chandra Veda. Quanto tempo? Até a cabeça dá uma relaxada. Tá? E aí, nisso, você pode usar os bidiamantras POM e SHAM. O ONU, ele tira um pouco do excesso de atribulações e metas e não sei o que. E o SHAM dá uma apaziguada. O ONU tira as metas da cabeça? O ONU deixa... aumenta o espaço. Deixa menos inflexível, menos pragmático. Ok? Aí, chegou a hora da tarde. Então, o principal desafio do Pita, fora o horário do homem, fora o horário das 5, 6 da manhã, é o horário de meio-dia. Certo? Então, se tiver com muita fome e não tiver como almoçar, não sei o que, tem que comer alguma coisa. Pode ser, mesmo que seja comer uma maçã, pode, eventualmente, comer um pedaço de chocolate amargo. Tem que comer. Não pode ficar ficando com fome, ficando com fome, ficando com fome, ficando com fome, ficando com fome. É porque ele, geralmente, Pita sabe que não vai ser irritado. Não vai ser assim. Na hora que ele for comer, é muito bom ele comer inhame. Batata doce é bom também, cará é bom também. Mas o ideal na vida do Pita é o inhame. Porque ele limpa o sangue, que é uma beleza, desacidifica pra caramba. Então, o inhame poderia ser uma coisa da alimentação praticamente diária. Então, leite de inhame, também pode ser bom para o Pita. Tem leite de inhame. Pode. Inhame, pepino, couve e coco são coisas muito boas para o Pita. Certo? Quais são as graminhas que o Pita deve comer? Trigo integral, arroz de basmati ou arroz de jasmin? Arroz integral agrava-pita. Ah, é? Basmati ou jasmin? Então, não. Um, dois, dois. Melhor o branco do que o branco? O branco é uma coisa que agrava vata, não tem peso suficiente pra... É, arroz branco não ajuda a ver se torne. Mas entre os dois, torneio, torneio ali, um integral e um arroz branco. Come o frigo. O frigo... O frigo é... Ou um macarrão integral, qualquer coisa assim. Tem? Vai no espoleto da vida com um macarrão integral. Vai no espoleto da vida com um macarrão integral. E não sempre comendo com muito espinafre, couve, todas as coisas verdes, chuchu. O Pita é o que tem menos problema com a história de comer cru. Pode comer salada, no caso. No final. Mas isso no inverno, quando o Pita não tá com calor, comer uma coisa pura também não é legal. Entendi. O Pita é o que tem menos problema de digerir. Tá? A não ser que ele coma muita gordura. E a parte dos feijões, o Pita tá liberado. O Pita deve muito evitar comer carne vermelha. Porque isso aumenta muito o vermelho dele. A farofa também pode? Pode ir Pita? A farofa também pode. O Pita deve evitar ao máximo comer coisas, frutos do marco. Não desmuda. Não. O Pita deveria comer só frango. Um frango legal. É pra água, né? É pra água, né? É o coche, né? É. O coche judeu, você fala? É. É. Pato. As aves são as coisas que são melhores pra pita. Tem que ter peru, né? Tranquilo. O fruto do marco tem que incluir o peixe também? Normalmente os peixes no mar são quentes. Peixe de água doce. Peixe de água doce é bom pra pita. Mas é a vez que você pode um peixe com leite de coco, por exemplo, já com a marinha curta. Isso. A moqueca é uma forma de evitar agravamento de pita no Espírito Santo e na Bahia. Esse aqui que eu tenho anotado é... Que é a possibilidade de pita, a possibilidade de pita são agravamentos de pita. Que no caso, um tem que maçã, plantar pele com a manhã de sol, gostar de uma dessas de bolo, tricar queijo e um pouco de erva doce. Isso seria agravamentos? Isso é pra tratar. Pra tratar? Há gravamentos. Isso. Do módulo 1 que a gente fez. Sim, sim, sim. Há? Eu sei. Então, eu digo. E aí, de tarde, seria bom que o pita, antes de voltar pro tránsito, antes de começar a trabalhar de novo, tivesse algum momento pra olhar pro verde, pra planta. Certo? Ou pro azul, pro céu. Ou então pra um quadro, onde tivesse isso. Ok? Pra dar uma esfriada. É. Pra dar uma esfriada na cabeça. Ok? E quando voltasse ao trabalho, seria muito bom... Que o pita procurasse, sim, conversar um pouco com a equipe. Porque normalmente ele é líder ou qualquer coisa assim. Ver se as pessoas estão sentindo que as metas estão justas. Se elas sentem que elas estão se sentindo representadas. Porque é um horário que a produtividade cai muito. Então, é um horário bom pro pita, de alguma forma assim, fazer avaliações. Avaliações, nesse sentido, não dar nota, mas ir a campo, colher informações. Mandar e-mail. Porque ele é o único que vai estar trabalhando no ritmo que ele quer e os outros todos vão estar bateando por aí. Certo? Então, é o momento de organizar a rotina, mandar e-mail, fazer compra. Fazer com que o processo de organização do sistema de fluxo de informação entre em ordem. Que é o momento que o Vata tá atuando hoje. Ok? Então, esse horário de 2h e 6h da tarde é o horário de fazer informação girar. Informação ser organizada. E não tomar super decisões ou fazer processo que as pessoas precisam ser muito precisas. Isso vai irritar ele. Ok? E 6h da tarde o pessoal vai começar a sair do trabalho e ele vai poder voltar a trabalhar de uma maneira mais tranquila. Ok? Então, chegamos até mais ou menos 4, 5h da tarde, que é o horário que ele vai precisar comer alguma coisa que a gente vai ver a seguir. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Namastê.